É um ato que acontece no sertão nordestino. Ariano Suassuna trouxe essa história e enalteceu o Nordeste. Vários personagens se fizeram presentes nessa história. E vocês vão ver uma adaptação do professor Douglas Alves e direção do professor Marcos Alves, o Alto da Compadecida. Com vocês, um dos personagens mais emblemáticos do Alto da Compadecida. Agora, recebam Chicó e João Bíblio. Hoje é noite na paróquia de Isabeluá, a paixão de Cristo. Que o homem que estava sendo desarmado enfrentou todo o Império Romano. Um vivente que era Deus e Deus ao mesmo tempo. Um filme de mistérios e cheios de milagres. A paixão de Cristo, um filme arredado no mundo. E se não for, eu sei, é que homem. O Alto da Compadecida conta também histórias de romance, de amor, de muita aventura. Com vocês, Dona Dora e Eurico. O Alto da Compadecida é a Code began. O Alto da Compadecida é o Portulco. O Alto da Compadecida é o Portulco. A história de Ariano Suassuna também conta uma história de fé de um povo sofredor, mas que nunca desiste de lutar pelo aquilo que ele acredita. A igreja também fez parte dessa história no ato de Ariano Suassuna, o alto da compadecida. A igreja também fez parte dessa história no ato de Ariano Suassuna, o alto da compadecida. A igreja também fez parte dessa história no ato de Ariano Suassuna, o alto da compadecida. A igreja também fez parte dessa história no ato de Ariano Suassuna. O que foi, macho? Pra você dar pro resto? O que encontrei? Macho, é tão mesmo que tu pegou da padaria. Homem, que como você dar molecha? Já vi mulher transparida entre uma cisterna. Entendeu, Chico? Não sei se você que foi assim. O que você te gosta de ver aquilo? É a mulher do padeiro que tu roubou os pão. Roubei. Eu quero que a cachorra daquela mulher é morta e vai roubar os pão de lá. Ei, vocês dois, vou chamar o médico. A minha cachorrinha tá passando mal. O médico? Pra uma cachorra? Só vai só chamar um padre. É tanta gente levantando foto da testemunha que alguém pode ter botado mal-olhado na sua cachorra. Padre? Mal-olhado? Fala aí, meus amigos, quem é que se encarache de botar mal-olhado numa foto de uma cachorrinha? Sei lá, por tanta gente nesse mundo, alguém pode ter jurado pelo nome da sua cachorra. Né, Márcio? Ô, Xene, fico admirando a capacidade das pessoas. Ô, Xene, então vai lá que chama o padre e eu vou ver como ela está. Vou agora. Eu? Fique aqui sozinho. Deus me livre. Vai que eu pareço mal e assombro. Mulher, eu vou com tudo. Aplausos Padre, padre! O que foi, meu filho? O que foi, meu filho? A você foi de seu padre. Eu também sou, meu filho. Padre, temos um inferno na cidade. Quem? O que sobrar tem que ver? Vamos sim. Deixa eu pedir a permissão, ô bispo. Tá, já tô indo. Vem, eu sou Maria. A bem, eu sou Maria. Vem, pessoal, ele é a dorida Newitra para visitar o inferno. Claro, meu filho, vai, blá. Meu amorzinho, está bem? Você não, cara de roupa mal lavada Estou falando a minha princesinha aqui Ai meu Deus, ela não está respirando A minha cachorrinha morreu Ei, ei, não deu tempo nem do padre rezar por ela Falando nele O que que está acontecendo aqui? Estou vendo o frio da esquina O cachorro da dona Dora acabou de morrer Bom, não tem nada mais pra fazer aqui, até mais Que história é essa? Você tem muito o que fazer sim Como pagador oficial do dízimo Quero não, existe que pelo amor da minha princesa enterre ela Que história é essa? Nunca Então eu vou tirar a vaquinha que meu marido prestou para dar leite a paróquia Isso, então vamos tirar a vaquinha que eu prestei para dar leite a paróquia A vaquinha não, pelo menos não precisa Então enterre a cachorra Não faço, não faço, não faço Não Ô Chico, ó, um dia a gente tem que fazer o padre rezar essa cachorra que ela já está fazendo Que história é essa? Nada não, meu amor Só deixa Seu padre, que já se viu, né? Fazer o enterro de uma cachorra, veja de pau de um negócio desse Verdade, Chico Até testamento a cachorra tem Que pecado, que pecado E a parte que o senhor não sabe que ele deixava 900 reais para o senhor Como é isso? Pensei no meu dano, mas só o homem do senhor Jesus Ô Chico, o pagamento é a vez? Claro, já está até separado Então vamos sim Me ajuda a pegar o troco com o pano? Pode deixar Calma, mulher, o padre aceitou eu fazer o enterro Como? Não sei, só sei que foi assim Obrigada, padre Vamos começar? Só uma instantinha de gente Ô, gente, deixa que eu resolvo, vou chamar a filha fofoqueira Não, quando começar não toma gostei desse cheiro não, macho E eu vou preparar aqui Vamos? Aplausos E com vocês, Chico e João Grilo, Raoni e Davi uma salva de palmas! Aplausos Lá vem, Vicentão Valentão E Eurico, Marino e Dona Dora, empoderam a salva de palmas! Aplausos E com vocês, Dona Dora E a vizinha fofoqueira 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 Não podemos esquecer do padre E no misto Vinícius e Lucas Dona Dora, representada por Ivonete E a vizinha fofoqueira número 1 Representada por Maria Luísa E tem mais, a vizinha fofoqueira Nathalie e Larissa, uma salva de palmas E uma salva de palmas para o sexto ano da escola Paulo Freire Show né? Eu já disse Eu já disse